Fala galera do YouTube, beleza? Bom, há um tempo atrás eu trouxe a unboxing de uma SX6600M do AliExpress e cara, todo mundo adorou aquele vídeo e dando continuidade nessa série de custo-benefício eu estou agora com uma SX5500XT de 8GB do Alibaba você também encontra lá no AliExpress, mas o foco desse vídeo vai ser a experiência da unboxing mas pode ficar tranquilo que eu vou deixar aqui na descrição o site para você comprar, é mesmo esquema, não precisa ter medo em termos de importação é super tranquilo, hoje em dia acho que a importação está muito mais comum antigamente o pessoal tinha um pouco de receio hoje em dia pode importar tranquilamente como eu falei, eu importei uma SX6600M da 51 RISC, que era outra marca coloquei aqui no PC, estou usando ela todo dia cara, funcionando perfeitamente assim, um desempenho surreal e lembrando, o desempenho de uma SX6600M é como se fosse uma 2060 Super para mais, entendeu? então você paga basicamente um terço ou a metade do valor de uma placa de vídeo dessas aqui no Brasil mas enfim, o foco desse vídeo vai ser o que? essa é a SX5500XT da ISURIX e bom pessoal, vamos parar de enrolar aqui como eu falei para vocês, importado da China também vou mostrar aqui a caixa o legal é diferente, eles não... os produtos chineses, essas placas matofaturadas eles não mostram muito o chip gráfico eles simplesmente falam que é AMD e simplesmente isso aqui está a marca vocês podem ver aqui a caixa certo? fala aqui né gráfico card ele veio bem embalado pessoal, apesar de estar um pouco amassado ele veio dentro de uma embalagem que estava mais bem protegida aqui fala algumas coisas né algumas informações, certo? mas vamos abrir a placa vou pegar aqui não, acho que nem precisa vamos tentar pegar com a unha aqui mesmo pronto tirar aqui da caixa e lembrando, o foco desse vídeo é a unboxing podem ficar tranquilos que mais pra frente eu vou trazer um vídeo mostrando o desempenho dela em jogos então, vamos ver como é que vem a placa aqui vamos ver que ela vem bem embalada ó, vem além de um plástico bolha, ela também vem com essa proteção aqui certo? então pode ficar tranquilo ó, quero destacar, cara, que ela vem bem, bem embalada e mais pra frente, cara, vou mostrar vídeo delas em relação a 6600M no final desse vídeo, inclusive eu vou colocar só pro vídeo ficar bem completinho como eu falei, o foco desse vídeo é unboxing mas eu vou colocar no final o desempenho dela em alguns jogos a gente pode montar uma bancadinha ali com o Ryzen 5, 16GB de memória RAM só pra gente ver o desempenho dela em alguns dos jogos que eu costumo jogar então, como vocês podem ver, vem bem protegida com o plástico usando estático cara, ela é bem semelhante à embalagem da 6600M cara, hoje em dia compensa muito, cara, olha pelo preço que você encontra essa placa de vídeo aqui está saindo pelo menos quando eu estou gravando esse vídeo aí na casa dos 100 dólares, cara a gente fazendo a conversão mesmo assim sai muito barato, cara por mais que você pague imposto de importação ainda assim vai sair muito barato vou mostrar aqui, ó e eu gosto, cara, olha o capricho dessas placas de vídeo tudo bem, você pode falar ah, Germano, a impressão 3D o foco disso aqui não é dissipar calor, é proteger mas olha o cuidado que eles têm, cara observe o capricho que é, cara ó, você vê que a placa é bem montadinha, sabe tudo alinhadinho entendeu? cara, ó, conexão de oito pinos ó, cara a qualidade, assim, sabe você vê que não é uma placa é, molenga, sabe ela é bem firmezinha aqui está a marca, como eu falei para vocês a Surix a carcaça dela lembra bastante, né da 6600M inclusive essa marca que faz a 6600M também é, eu acabei conhecendo essa marca depois mas se não, provavelmente até talvez eu devia comprar deles tem todo um material que imita uma fibra de carbono ó, deixa eu mostrar para vocês até talvez essa aqui seja a thumb do vídeo cara, muito bonito mesmo a plaquinha, tá de parabéns vocês podem ver aqui o chip gráfico, né AMD conexões, pessoal duas DisplayPort uma HDMI ela ocupa duas baias do é, do ali no espaço do gabinete e cara olha que bonita aqui, vocês estão vendo ela tem dois hitpipes aqui de cobre certo dá para perceber, assim, que ela tem um sistema de refrigeração bem legal cara, bem grande duas fãs, assim o que eu mais gostei dela é que ela é firme sabe, ela é bem firmezinha e como eu falei olha o capricho que os caras têm cara, uma plaquinha super alinhadinha, sabe cara, isso aqui fica bonito no PC, sabe fica bem discreto, assim cara, pode ver hoje em dia aqui no Brasil eu compro, sei lá, uma EVGA pô, EVGA não vem nem com esse backplate aqui, sabe aí fica tudo os componentes de amostras eu, na minha opinião, fico um pouco feio no gabinete apesar que tem gente que não liga para isso mas bom, pessoal a unboxing foi essa como eu falei para vocês o que a gente vai fazer agora? para o vídeo ficar completinho não ficar só unboxing a gente vai ali para o computador vou montar uma bancadinha de testes como eu falei para vocês e vou mostrar o desempenho, o benchmark dela em algum dos jogos não sei se dois, três jogos mas o vídeo foi esse, basicamente já vou finalizar o vídeo aqui porque eu quero deixar no finalzinho só a questão dos benchmarks para vocês poderem curtir um pouco do desempenho dessa placa que podem ficar tranquilos que eu vou trazer mais vídeos mostrando o desempenho dela exclusivamente em vários jogos fazer uma bancada de jogos por exemplo, testando ela em 10 jogos comparando ela com a 6600M da AliExpress então podem ficar tranquilos então, como eu falei fique agora com o desempenho dela nos benchmarks, beleza? valeu por assistir e até a próxima tchau 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 Não, 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 não. Tchau, tchau. 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 Tchau.